Bom dia pessoal, aqui é a feira do rolo, feira da troca na cidade de São Benedito, Ceará Olha os carneiros bonitos aqui, tá de quanto meu amigo? 200 reais cada um, é macho né? É o casal, 200 reais cada um Esse aqui é 200 também meu amigo? 200 reais, olha, coisa bonita Isso aí é 200 reais cada um aí Como é seu nome meu amigo? Rafael É o Rafael aqui de São Benedito? Chique Chique Lá do Chique Chique né? Meu amigo, obrigado e boas vendas viu? Aí aqui é a feira do rolo aí, feira da troca É a rochada da feira aí Promoção? Promoção? Ele tá vendendo esses dois aí, nem um bebe, nem um Só de litro, quanto é? É isso aí É a feira do rolo na cidade de São Benedito, Ceará Ah rapaz Opa meu amigo, quanto é que tá isso aqui? É mil e oitocentro Mil e oitocentro? É mil e oitocentro É mil e oitocentro 100 reais o ferro antigo As máquinas é quantas? 100 reais 100 reais O macaco é fruto 250 250 do macaco Tá aqui mais um ferro de passar antigo 100 reais 100 reais Ferramenta aí, de todo jeito tá aí Ferramenta Ferramenta Como é o nome disso aqui, meu amigo? É uma catraca Uma catraca Quanto é? Quanto é? 100 300 reais 300 reais Vou vir É isso aí Obrigado, tudo bom, meu amigo? Meu número é 94260655 Fala com o Jardã, viu? Jardã, você é do Tchanguá, meu amigo? É, do seu Tchanguá, viu? Tchanguá, né? Tudo bom Quem quiser Você compra, vende e troca, né? Compre, vende e troca É isso aí, muita qualidade Aí tem ferramenta nova também, ó Aí ali é um balde que o rei de outro, hein? É, um balde, um balde, né? Um balde, um balde, né? Um balde, um balde, um balde Um balde, um balde, um balde Vou passar o balde dele Eu vou passar o balde dele Eu vou passar o balde dele Aqui é o dono da lancha Ah, tá aqui O dono da lancha, o dono da lancha aí O dono da lancha Vai, o do dia Vai não, vim Vai, 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 lhe para o Cien Vai, vai, não, vim Vai, vai no Cien Vai, 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 vai O que é isso? 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 O que é isso?